Fala gurizada, vagabes aqui, manos, e nesse vídeo mostrando pra vocês como que vocês fazem o estágio da tarefa lendária para você coletar comida de gato. Eu encontrei as comidas em três locais que eu estou marcando aí, eu não sei se tem mais, acredito que tenha mais espalhado pelo mapa, mas enfim, já é o suficiente pra você fazer a missão. Aqui na doca desleixada vocês podem encontrar duas comidas de gato, as duas ficam aqui na parte dos containers, tá? Uma delas fica bem aqui na frente, desse container roxo, e a outra comida fica bem do lado aqui do ovni, bem do lado direito, exatamente aqui. Em via do varejo vocês também podem encontrar a comida de gato que fica aqui na parte do mercado, né? Aqui na parte do lado esquerdo aqui da cidade no caso, aqui atrás do mercado, vocês podem encontrar aqui no cantinho uma comida de gato, e aqui já entrando no mercado, bem do lado aqui dessa prateleira, outra comida de gato pra você estar fazendo a missão também. E o complexo da colheita é outro local que eu encontrei comida de gato aqui nessa casa branca, tá? Nessa casa branca principal aqui do local, entrando aqui na casa, na parte de baixo, vocês podem encontrar aqui muitas comidas de gato também para estar resolvendo a missão, beleza? Então é só você visitar nesses locais que eu estou mostrando no mapa pra você fazer o desafio aí bem tranquilo. Então é isso, mano, se você gostou de alguma forma, te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito, e se você quiser me apoiar na loja colocando o código VAGABITO, eu vou ficar muito grato mesmo com a sua ajuda aí também. Então é isso, mano, valeu, falou-se, e eu fui!